Quando é que você vai entender que esse cara aqui e esse cara aqui Véi, sequeirinha Esses dois tão tentando pensar um cadinho no nosso bem No bem do nosso país, da população brasileira Será que você, aí da esquerdinha, você que é tudo doido Você não consegue pensar um cadinho no país? Aí o cara solta a reportagem dessa aqui pra tentar ficar colocando fogo É isso que ele quer, é fogo, é fogo, gente Eita, porra Pense no país que tu vive, pra que todo mundo seja feliz Para esse mimimi de querer pegar o poder de novo a qualquer custo Tu não ama o país que tu vive, não, filho de rapariga Siqueira Júnior continua apoiando o presidente Bolsonaro E ele fala uma coisa que eu penso igual Se o presidente, ah, se o presidente roubar o meu e o teu dinheiro Eu e você, temos que ser os primeiros a ir pra rua e mandar tirar ele Porque se tu roubar o Bolsonaro, tu tá lascado Entendeu? Não tenha político de estimação Acredite num país melhor pra todo mundo Para de pensar no teu umbigo e pensar nos outros Porque o país precisa de gente de bem De gente trabalhadora E que queira o melhor pro país Pro país crescer Pra todo mundo ter a oportunidade de ganhar dinheiro E ser feliz Bando de filho da peste Para de pensar no teu umbigo e pensar nos outros Oxi Continua apoiando o presidente Bolsonaro Continua apoiando o Siqueirinha E eu continuo aqui querendo Siqueirinha Eu quero trabalhar contigo Querendo trabalhar com Siqueira Me ajuda aí por favor Que eu sou completamente apaixonado nesse coroa Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ser o faxineiro dele Porque o homem é arretado O homem é do bem E nós precisamos entender Que o Brasil precisa de gente do bem Tá bom? Olha, um beijo Eita Um beijo no teu coração Que o faxineiro do Siqueira Tchau gente Fui Fui Obrigado.